Boa noite meus amigos queridos, como vocês estão pessoal? Espero que sejam todos ótimos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis, para você que está chegando agora e ainda não me conhece, seja muito bem-vindo a esse canal, tá? E hoje a gente vai atender o pedido de uma amiga inscrita aqui do nosso canal, que me pediu e perguntou como que eu faço aí as plaquinhas de identificação para colocar nas minhas orquídeas, nos meus vasos, né? Pessoal, quero deixar aqui claro para vocês que hoje em dia eu prezo muito aí por orquídeas sempre com a identificação já, tá? No começo do meu cultivo eu comprei vários híbridos, principalmente de catleias, cortes, né? De catleia, amo elas, acho lindas, mas muitas delas vieram sem a plaquinha de identificação, por serem híbridos, né? Muitas misturas de várias espécies aí e várias delas estão ainda sem identificação, porque realmente eu não sei a identificação dela, é difícil da gente saber aí exatamente a identificação dessas plantas, então eu acabei deixando aí elas, né? Sem a plaquinha mesmo, mas hoje em dia eu procuro sempre comprar aí as orquídeas com a identificação. Então, fica a dica aí para vocês, isso é muito importante para você conhecer a sua menina, para você saber como cuidar dela, vai ficar mais fácil para você pesquisar pelo nome da sua menina. E olha aqui, gente, coisa mais linda que eu tenho aqui para vocês hoje, essa labiata linda, coisa mais linda, né? Fiz aí um videozinho rápido dela para vocês com algumas pequenas dicas rápidas aí. Essa nova ferramenta, pessoal, é o Shorts, tá? Que o YouTube lançou aí, ele proporcionou para a gente, se a gente quisesse fazer alguns vídeos curtos, a gente poderia usar, são vídeos de até um minuto, e eu sempre estou postando à tarde aí, umas duas horas da tarde, estou postando aí para vocês, eu espero que vocês estejam gostando aí. Deixa aí nos comentários para eu saber, tá bom, pessoal? Meu inscrito querido, já peço seu like para esse vídeo, para adubar o nosso canal, para o nosso canal continuar crescendo, para o YouTube mandar nossos vídeos para mais pessoas, estou muito feliz com o crescimento aqui do nosso canal, e é graças a vocês todos, pessoal, esse crescimento é graças a vocês. E convido você que está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui. Todos os dias a gente tem dicas para o seu cultivo de orquídeas, eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar aí no seu cultivo. Então, hoje, para a minha amiga querida, que me pediu aí, me perguntou como eu faço as minhas plaquinhas, a gente vai montar aqui a plaquinha junto, vou fazer o passo a passo para vocês, esse material que eu vou usar, pessoal, eu estou reciclando, aí na casa de vocês, vocês usem material que for mais fácil para vocês, que for de mais fácil acesso, tá? Cada um usa o material que for mais fácil, mas eu vou deixar aqui hoje, nesse vídeo, muita dica legal, acompanhe esse vídeo até o final, que vocês vão amar. Vou posicionar a câmera e vamos montar aqui essa plaquinha, vai ficar uma gracinha, gente! Pessoal, o material que eu vou usar hoje para fazer é essa tampinha aqui, plástica de sorvete, tá? Se for branca, pessoal, a de vocês, fica mais legal, fica a dica aí, mas eu não tenho a branca, hoje eu só tenho essa, tenho outras também, de outras cores, mas eu vou usar essa hoje. Vocês sempre deixem uma medida aí, separada aí na casa de vocês, para fazer a medida aqui em cima do plástico, para cortar, para fazer o furinho que vai ficar aí mais fácil para vocês. Vamos precisar de uma canetinha, de uma canetinha piloto, essa canetinha aqui, pessoal, ela é a prova d'água, tá? A tinta, então você pode usar também para colocar o nome da sua menina aqui, essa canetinha você encontra aí em papelarias, tá? É muito fácil de encontrar e é bem baratinho. A tesoura, né, pessoal, para cortar o plástico e o ferro de solda que eu uso, que é para fazer o furinho aqui no plástico, para colocar o araminho e pendurar lá no vaso aí da sua menina. Vamos começar então, pessoal, super fácil, não tem segredo, ó. Você vai colocar a sua medida aqui, tá? Dá para você fazer umas três plaquinhas aqui nessa tampinha de pote de sorvete. A gente vai fazer só uma aí, só para demonstrar para vocês. Vou pegar a minha canetinha, tá? Vou passar aqui em volta, pessoal, ó. Dessa plaquinha aqui já está pronta de identificação, tá? E é só colocar a medida aqui, ó. A medida ficou aqui. Agora é só pegar a tesoura. Vamos cortar essa medida bem certinha. Eu vou colocar o meu ferro de solda aqui para esquentar, pessoal, para a gente fazer o furinho, tá? Coloquei ele ali na tomada, ó. E agora vamos cortar aqui o plástico. Esse plástico não precisa ser exatamente de potinho de sorvete, gente. Pode ser de outro potinho. Aí você vai cortando no desenho da canetinha que você fez, em volta dela, bem em cima, aí da canetinha, que vai ficar bem bonitinho. Você vai usar um araminho. Pessoal, o araminho eu não costumo comprar aqui para fazer isso, tá? Eu guardo todos os araminhos das minhas paus, que vem aí segurando a haste, né, dela. Até aquele araminho de pão, pessoal, daquele pão caseiro, sabe? Eu guardo e vou usando, vou sempre reciclando tudo o que eu posso. Olha como é fácil, pessoal. Está praticamente pronta aqui a nossa plaquinha de identificação, sem gastar nada, reciclando o máximo que a gente pode sempre. Agora, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ver qual menina que eu vou colocar essa plaquinha. Vou escrever o nome dela aqui, tá? Com essa canetinha mesmo aqui. Não vou fazer aqui, porque eu vou fazer um replante novo. Estou esperando a menina chegar. Vou fazer esse replante junto com vocês e a gente vai usar aqui essa plaquinha. Mas não tem segredo. Aqui você vai colocar o nome da sua menina que você recebeu, né? Pessoal, ó, o furinho é feito aqui na setinha, tá? Em direção à setinha. Vai fazer um furinho bem pequenininho aqui, ó. Não precisa ser grande, tá? Ó, bem pequenininho, ó. Viram que o furinho já foi feito? Olha aí que perfeitinho que fica. E vamos passar o araminho, que esse aqui, no caso, é da falca. Eu retirei da haste. Eu vou passar aqui, tá? Vou dobrar ela e vou encaixar lá no meu vaso, na minha orquídea. Olha que gracinha que fica, gente. A normal que vem nas plantas é essa. E a que a gente fez é essa vermelhinha. Bem igual, não tem diferença, sem segredo. Super fácil aí, pessoal. O que vocês acharam? Acharam difícil ou acharam fácil de fazer, né? Deixa eu erguer aqui pra me despedir de vocês desse vídeo. Hoje o nosso vídeo é bem curto, mas eu espero estar atendendo aí, pessoal, o pedido de todos vocês. Tenho mais pedidos, tenho mais vídeos pra fazer aí que vocês me pediram. E eu vou aí atender todos vocês devagarzinho a gente vai atendendo. Eu até gosto que vocês me pedem vídeo. Assim, eu tenho sugestões, eu tenho novas ideias aí pra fazer vídeo pra vocês. Sempre com muito carinho, com muito respeito a cada inscrito aqui do nosso canal. Pessoal, fico aqui esperando vocês amanhã às 8 da noite pro nosso próximo vídeo com mais dicas de cultivo de orquídeas. Um beijo, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.